Olá pessoas maravilhosas desse canal, tudo bem com vocês? Gente, novidade, lançamento, linha Mariana Saad, não para... Mentira, faz um tempinho que eu não testo novidade da Mari Saad, mas voltei. Aqui, gente, paleta Face It All, ou Face It All, tudo junto assim bem rápido. Paleta de rosto com blush, contorno e iluminador, bem grande inclusive. Vamos testar tudo, tudo. Vou fazer uma maquiagem completíssima com ela. Então eu espero que vocês gostem desse vídeo. Não deixa de curtir, se inscrever no canal, tá? Rumo aos 20k, 20 mil. Vamos chegar lá e eu espero que vocês gostem desse vídeo. Esse é um vídeo que faz parte da saga do Que Calor. Vou tentar não suar o bigodinho. Vamos lá, gente. A paleta Face It All de Mariana Saad é uma paleta enorme que tem a proposta de ser tudo o que você precisa para o seu rosto, para a sua maquiagem do rosto. Com blush, contorno e iluminador. Ela tem, na verdade, quatro tons cintilantes. Os quatro tons da ponta. E esses aqui do meio são os dois de cima blush e os daqui de baixo contorno. De contorno tenho Almonde, que é um tomzinho mais acinzentado. Tenho Siena, que é um tom mais quente. Taupe. Até hoje eu não sei se a pronúncia certa é taupe, mas enfim. O taupe, que seria um blushinho. E o Ginger, que é um blush mais alaranjado. Por isso, do nome Ginger, né? Que seria ruiva em inglês. Os iluminadores, eu fiquei apaixonada nesse aqui, ó. Eu não sei exatamente se é um iluminador, se é um top coat de blush. O que que é isso? Mas é um cintilante rosado lindo, lindo, lindo. A paleta eu achei legal, sabe? Olhando assim, eu achei que pra mim tá linda. Porque são os tons que eu gosto. Mas uma pessoa que gosta de blush mais rosado, não sei se gostaria. Mas pra mim tá, ó, perfeito. Vamos lá. Minha pele já tá com base, já tá com corretivo, já tá com pó. Porque tudo aqui é em pó, tá? Não tem nada de produto cremoso. Então, a pele toda já tá selada. Eu vou, assim, ficar dividindo meu rosto entre as cores pra gente testar tudo. Vou sair que nem uma palhaça no final. Mas o importante é a gente conseguir testar tudo. Primeiro, eu vou começar com o contorno mais frio, o Almond. Gente, olha. Acabou que eu deixei um pouquinho marcado aqui. Porque eu pesei um pouco na mão. Eu apertei o pincel pra passar o contorno. Porque eles são bem pigmentados. Eu já percebi isso no swatch. Mas a cor, o tom, eu achei super bonito. Acho que pra contorno, esse tom frio, assim, é bom. Eu gosto. Gostei muito do tom. Achei que esfumou bem. Tirando essa parte que eu deixei marcado. Porque eu fui muito incisiva aqui. Tirando essa partezinha, eu gostei. O que vocês acharam? Vou aproveitar e passar. Vou pegar esse meu pincel, que é de iluminar. Esse aqui é da Macrylan, da linha Eco. E vou passar aqui, ó, no meu nariz. Nas laterais. Porque esses contornos que são mais frios, eles são bons pra passar no nariz, sabia? Tiro o excesso. Batendo. Tô usando o espelho mesmo da palheta. É muito bom. Ele é grande. Então, minha filha, só ele já ajuda. Já deu um tchananã aqui no meu nariz. Uma marcadinha, uma afinada. Aqui, gente, ó. Eu acho que ele tem esse fundo frio. Mas eu acho que de leve, levemente, ele puxa um tiquinho pro avermelhado. Subtom, sabe? Não sei. Passando aqui agora na minha pele, eu achei. Tudo bem. Vamos observar melhor. Agora a gente vai pro outro contorno, que é o Siena. É esse tom bem mais forte, né? Vamos com calma, porque o primeiro já foi bem pigmentado. Imagina esse segundo. Vou com o mesmo pincel. Tirei o excesso aqui. Vou pegar o Siena. Tirar bem o excesso. Passar aqui, ó. Perto da raiz do cabelo, tá? Você começa aplicando perto da raiz do cabelo. E tenta ir abaixo desse seu ossinho. Meu ossinho tá aqui. E vai trazendo aqui pra frente. Começa pela raiz. Porque se você hiperpigmentar, que nem eu fiz. Você consegue esfumar melhor. Se você já começa muito chinelado daqui. Aí, minha filha, é difícil você retornar pro ponto inicial sem tá chinelada. Ó, mega forte também. Mega pigmentado. Gente, os produtos da Marisade, de primeira, eu sempre apanho com eles. Porque eles são super pigmentados. Aí, a segunda, a terceira vez que eu uso, eu sempre vou melhor, sabe? Geralmente. Esse tom é bom pra quem tem pele mais escura. Pra mim, tá escuro. Esse pincel que eu tô passando agora, ele tá sem nada, tá? Ele tá limpo. Ah, não chegou a ficar feio, não. Ó. Aí, eu vou com esse mesmo pincel. Bem, muito de leve. Muito, muito de leve. Aqui em cima, perto da raiz do cabelo. Que já foi forte. Ele é bem forte, esse tom. Ele é bom pra quem é morena, pele negra. Aí, ele vai funcionar. Agora, vamos para uma parte que eu tô muito animada. Que é a do blush. O blush tem o tom mais frio, que é o taupe. Eu vou passar nesse lado aqui, que é mais friozinho. Minha unha está entrando no iluminador. Acabei de marcar a paleta. Sempre acontece. Esse taupe parece bem bonito. Fui de leve, tá? Fui de leve, porque eu tô traumatizada. Não vou negar. Uma corzinha clássica, sabe? De blush. Achei uma cor bem clássica. Você olha aqui e você fala, nossa, é meio escuro, né? Mas não. Fica um tom bonito. Agora, vou tirar o excesso do pincel. Que eu usei. O mesmo pincel que eu usei. Tô tirando o excesso. Deixando o meu blaço. O meu blaço rosadinho. Virei a cebolinha nesse momento. E vamos pro ginger. Esse aqui. Lindo. Meu sonho ser ruiva, gente. Vou realizar com blush. Blush laranjinha. É minha paixão. Lindo, 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 lindo. Ah, eu tenho um palpite do que a Mari Saad fez aqui nessa paleta. Daqui a pouco eu falo pra vocês. Gente, esse blush aqui, ele é clássico. Mas esse blush aqui é o meu. É o meu tom de blush, entendeu? Então assim, entre o meu tom de blush e o tom clássico, eu fico com o meu tom de blush. Olha, gente. Dá pra vocês verem, né? Ah, essa cor aqui combina mais com a minha pessoa. Gente, tem quatro tons ainda pra iluminar. Vamos lá, que eu tenho uma ideia. Vou usar esse sunset aqui desse lado, tá? Um lado mais frio. Denominei assim. E vou usar o Cooper no lado mais quente. Aqui, gente, olha. Esse daqui tem um fundo mais dourado. É um brilho rosa com fundo dourado, que é o Cooper, o iluminador. E esse daqui, que é o sunset, ele tem um fundo mais puxado por prata. Tem um brilho muito bonito, que é um pouquinho espelhado, lindo. E eu acho que a Mari Saad, eu não consegui ver a live dela de lançamento. Mas eu acho que ela pegou alguns produtos que ela já tinha na linha dela e colocou uns parecidos aqui, tá? Eu vou comparar nesse vídeo. Nem ia fazer isso, mas agora usando, eu acho que eu tenho. E eu vou comparar. E vamos tirar a própria, pra ver se ela pegou uns sucessos de outros produtos dela e incrementou junto com essa paleta. Gente, aproveitando pra lembrar vocês que o link do Cuponomia tá aqui na descrição do vídeo. Cuponomia é um dos maiores sites de cashback e cupom de desconto do Brasil. Tem mais de 2 mil lojas parceiras. Eu sempre uso Cuponomia. Sem falar que vocês conseguem comprar também essa paleta da Oceane que eu tô mostrando no vídeo usando o cashback do Cuponomia. Primeiro se cadastra pelo link aqui da descrição. Depois procura pela Oceane na barrinha de busca do Cuponomia. Pronto, ativa o seu cashback nesse botãozinho amarelo no canto esquerdo superior da tela e seja feliz comprando sua paleta e colocando ela no carrinho. Depois disso, gente, é só ficar de olho no seu saldo do Cuponomia. E quando você tiver atingido no mínimo 20 reais de cashback, você pode transferir o seu dinheiro pra qualquer conta bancária sua e eles não te cobram taxa nenhuma por isso. E agora restam duas... duas coisinhas aqui. Qual é o nome disso aqui? Dois iluminadores pra gente usar. Esse daqui eu tô na dúvida se é iluminador ou se seria tipo um bronzer. Eu acho que ele seria... pra mim ele seria mais um bronzer. Mas pra quem tem pele mais escura, seria iluminador. Minha unha tá suja de delineado, tá? Vou pegar esse daqui com o dedo mesmo. Olha, eles são super macios. Dá pra ver, né? Os tons cintilantes, os mates, são um pouquinho mais sequinhos. E vou passar aqui no olho mesmo. Ó, esse daqui é um tipo de iluminador que eu gosto. Ele é mais douradinho, sabe? Que no olho mesmo fica lindo. Fica a cara da riqueza. Uma make de milhões. E aí eu vou pegar um pincelzinho de esfumar normal. Vou vir nesse Hot Cocoa. Cocoa, não sei como é que fala. Pegar ele aqui. Ele é cintilante, tá? E vou passar aqui. Prontinho, gente. Fiz a pele completa. Mariana Saad by Oceane com a paleta Faceyroll. Gente, o que vocês acharam? Me digam. Deixa eu abaixar aqui um tiquinho esse brilho. Pra vocês verem com detalhes. Ó, contorno, mais frio, blush, mais neutrinho, iluminador. Aqui eu passei iluminador aqui no centro. E aqui eu passei o Hot Cocoa só aqui pra fazer um côncavozinho. Achei que ficou bonito. Aqui já é o blush ginger com o top coat. Vou chamar de top coat. Cooper. Que ficou lindo também. Eu gostei. Me digam o que vocês acharam. E vamos falar sobre a paleta. E eu fiz os meus comparativos. Olha só, gente. Quando eu usei esse... Essa combinação aqui do ginger com o cooper. Eu, na hora, lembrei do blush. Call Me Blush. Esse blush aqui, laranja. Da Marissa Ad. Com a Oceane também. Da linha Blush Me. Então, gente. Olha só. Eu achei que era bem parecido. Eu falei, nossa, igual. Marissa Ad só reproduziu. Botou separado. Mas é a mesma coisa. Só que eu vou mostrar o swatch aí pra vocês. Não é a mesma coisa. O Call Me Blush, ele é mais laranja. Enquanto a mistura entre o cooper e o ginger fica puxado baixo pra um rosado. A finalidade, o acabamento, assim, fica quase que o mesmo. Porque você vai ter um blush com um subtom laranja cintilante. Misturando esses dois aqui. O que eu achei uma combinação linda. É, eu acho que eu até gostei mais dessa misturinha aqui, ó. Do ginger com o cooper. Sendo que o Call Me Blush é um dos meus blushes preferidos, tá? Enfim, gostei. E a outra parte dessa palheta que eu achei que era uma réplica, né? Que a Marissa Ad estava repetindo. Também rachei a cara de que não é uma repetição. Quando eu usei esse iluminador Sunset aqui nessa parte. Eu achei ele muito parecido. Eu achei que me lembrou o iluminador Soft Gold dessa palheta aqui, ó. For Glow, da Marissa Ad. Eu achei que ele parecia o Soft Gold. E você olhando aqui a cor, lembra um pouco. Mas vocês conseguem perceber que o Soft Gold é um pouquinho mais escuro. Enquanto o Sunset, ele é mais claro, né? Então, vou mostrar o swatch aí pra vocês também. Realmente, o Sunset, ele puxa pra um subtom um pouquinho mais prata, né? Ele é mais claro. Ah, mas a mistura do Sunset com esse aqui fica um tom próximo ao iluminador Soft Gold. Um tom próximo. Essas foram as comparações que eu pensei enquanto eu usava, né? Que eu consegui fazer. E sobre a palheta em si, gente. Eu gostei. Foi o que eu falei pra vocês. Eu achei bem pigmentada. Mas eu consegui esfumar. Eu consegui salvar um pouquinho as chineladas que eu tinha feito em mim mesma. Então, ela esfuma bem. Ela pigmenta bem. Aqui, a Oceane promete também alta fixação. Então, eu espero que ela dure bem também. Eu achei que os brilhos são super bonitos. Os cintilantes. Os iluminadores daqui não são tão cremosinhos, amanteigados. Quanto esses daqui da For Glow. Eles são um pouco menos. Da For Glow, eles são mais amanteigados. Mas, ainda assim, eles são bem macios. Mas a minha parte preferida foram os blushes e contorno. Com certeza. Os iluminadores são lindos. Mas o blush e contorno, eu acho que são essencial na maquiagem de qualquer mulher que gosta, né? De contorno e blush, nananã. No início do vídeo, eu falei. Ah, não tem uma opção de blush rosa pra quem gosta de blush rosa. Só que, olhando esse blush aqui agora e o resultado que ele deu no meu rosto, esse aqui. Eu acho que ele vai, ele vai pra esse lado mais rosado. E pode agradar quem gosta de blush rosa, sabe? Então, eu retiro o que eu disse. A menos que você goste desse tipo de rosa aqui. Aí, você tem que ir atrás desse aqui, por exemplo. Esse aqui é o Pink Lemonade da Frederica Make. Vale a pena os 135? Assim, se você pegar numa promoção aí um desconto na Oceane, melhor ainda. Perfeito, vale super a pena. Mas, eu acho que essa palheta é legal caso você não tenha ainda contorno, não tenha iluminador suficiente que você goste. Pode apostar nessa palheta aqui, porque ela tem uma boa variedade, sabe? Ela te dá duas opções de blush, te dá várias opções de iluminador, te dá dois tipos de contorno. O que eu acho super legal. Principalmente pra quem maquia, quem é maquiador, maquiadora. Eu acho que é legal ter uma opção de palheta assim, porque acaba te atendendo. Ah, você pode usar em vários tipos de pele, vários tons de pele, na verdade. Então, eu acho que vale a pena, gente. Eu acho que vale a pena sim. Principalmente se você achar um descontinho aí, ó, melhor ainda. Mas, tá super aprovada a palheta Face Herol de Mari Saad. Adorei minha compra, não me arrependo. Se quiserem investir, tem o meu aval, tá bom? Tem o meu selo. É isso, gente. O que vocês acharam dessa maquiagem? Eu achei, assim, fácil, rápida de fazer. Só com a palheta, perfeito. Adorei. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixem de se inscrever no canal, tá? E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijão e tchau. Tchau, 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 tchau.